Muito bom dia internauta, um forte abraço pra você que se liga na paparazzi, futebol amador, daqui a pouquinho, dentro de alguns segundos, a bola vai rolar na grande semifinal, o que vai sacudir com a manhã de domingo, direto do Campo Chico Matemático, Campeonato do Cristo, Independente e a equipe do Vila Branca. Quando trilha o apito, autoriza o árbitro, bola rolando na tela da paparazzi. Vai trabalhando a bola a equipe do Independente do Vale, aí é o Flávio, na perna canhota, bola enfiada, posição legal, dominou, vai dominando, na perna direita, chutou, cruzamento, chutou, precisava chegar a vazaga lá, afastando. Na sequência, já domina o garotinho lá no campo de defesa, dominando a perna canhota. Vai trabalhando a equipe. Muito bem, arremesso lateral pra equipe do Independente do Vale, já fez a cobrança, moroteciar o garotinho, chegava lá na marcação tentando afastar, ainda com a equipe do Independente. De perna direita, tentava enfiada, mais um corte da defesa, equipe do Independente, indo pra cima, lá o garotinho que era o Miguel, fez o toque mais atrás. Bola enfiada, chegava lá na defesa, afastando. Dois, Paulinho. Boa valha linha lateral e arremesso lateral pra equipe. E aí, Joelson. Arremesso lateral pra equipe. Aqui, ó. Oi, dois. Cinco, Marcelo. As duas balas não entraram na hora lá, não? Vila branca, Marcelo. Essa aí apareceu agora. É a mais vazia. Quero ver? Oito. Tá brincando, velho. Tá brincando, velho. Tem arremesso lateral há muito tempo. O jogo tá na área. Vai dar o goleiro, segura firme. Vai pra valer hoje ainda. Grande jogão, viu, Neto? Vale no Vale aí pra final. A equipe do Independente deu vale. Contra a equipe do Vila Branca. Jogou de bola, comecinho aí do jogo. Duas equipes mostrando, buscando gol, Neto. A Joelson tá jogando bem aberta, viu, Neto? É, Carlinhos. Com certeza. A gente fez umas entrevistas aqui no começo. O número 10 do Del Valle disse que tá confiante da vitória, viu? De que se classificou no último jogo, mas que agora é outro campeonato. E que vai em busca aí da classificação, viu, Del Valle? É, muito bem. O garotinho da 10 é o Valber. Joga muito esse moleque. Já domina o garotinho no mesmo campo. Na perna direita. Vai levando, conduzindo. Chega pra marcação. Por baixo, afastando. A bola não chegou a sair, se esforçou lá o garotinho da equipe do Vila Branca. Chega, mata e tudo isso tá assim. Chegou com a mão da falta. E é falta pra equipe do Vila Branca. Falta pra equipe do Vila Branca. É a favor do vento. Eu acredito que ele vai jogar essa bola lá na área, viu, Neto? É, mas eu acho que não. Saiu tocando a bola. Vai cá. Abre, abre, Pelé. Muito bem. Entrou com a bola curtinho ali no meio de campo. Garotinho já fez o toque aqui pertinho aqui no campo de defesa. Bola de enfinhada na direita para o garotinho. Que é o Pereira. E já dominou na perna direita. Fez o cruzamento. Quem é que sobe? Afasta a zaga de qualquer maneira. Na sequência o Valdinho vai lá, sobe, dá um toque de cabeça. Surtiu para o campo de defesa. Afasta o garotinho lá para o nariz a ponta. Pelé mais uma vez de enfinhada para o Miguel. O Miguel perdeu a bola. Vai trabalhando a bola. A equipe do Vila Branca vai na perna. O garotinho da lateral fez o corte e amorteça aqui o garotinho para o garotinho. É o Valdir. Valdir deixou a bola passar. O Valder perdeu. Aí é o Linho. Bola enfinhada lá na esquerda. Vai trabalhando a bola a equipe do Vila Branca. Chamou na perna direita. A marca saiu muito forte. Foi puxado. O garotinho pediu a falta na sequência. Parou e marcou o árbitro. O senhor Diozni. E marca a falta para a equipe do Independiente Del Valle. É, também um jogo troncado. Jogo pegado aí, viu? Está sentindo ali o meio campo do Del Valle aí. Muitas dores mesmo, viu? Na esperteza, sai com pressa lá. O garotinho da 10, o Valdir. O árbitro, o senhor Diozni, mandou votar lá o lance. Porque tem garotinho lá noção, viu, Neto? Está sentindo lá o garotinho da equipe do Independiente Del Valle. É, com certeza, mas lá vai aquela comida grossa, cara, que a gente fala, viu? O campeonato todinho. Muito bem. Paparazzi, futebol amador. Se liga. Aqui tem jogo. Estarnet, Telecom conectando o seu mundo. Pede, 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 pede. Ali, ó. Bola rolando. Vai do narco, o garotinho da 11, vai carregando. Aí é o velhinho, bola enfinhada. Vai sair o gol. Escorregava lá o goleiro, agora quase entra o Terreno e enganou o goleiro lá, viu, Neto? É, eu morri um artilheiro aí, quase pega o goleiro de especialista, viu, cara? Olha o velho, cruzamento na área. Vai sair o gol. Está em cima da linha defesa, no toque de cabeça, surtiu, vai para a linha de fundo e é escanteio. Quase chega lá no toque de cabeça. A defesa chegava, faz tudo lá de qualquer maneira. É escanteio para a equipe do Vila Branca. Vai dar o golotinho para fazer lá o levantamento no escanteio. Já fez o levantamento aqui, eu toco mais atrás. Ele já domina o golotinho de pé na direita, fez o cruzamento, afasta mais uma vez. A bola que sobe é a mesma que desce no toque de cima, estava ali no meio de campo, melhor para a equipe. Melhor para a equipe do Vila Branca. Opa! Eu posso rodar nesse tempo. Aí, Miguel. Boa linha de piada, pro velho, posição legal, melhor para a defesa. Melhor para a defesa, chegava desafogando. Chega espelho para a equipe do Vila Branca. Olha a linha lateral. O árbitro se ouviu para a equipe do Vila Branca. É uma pessoa que não adivinha, o que se mencionou, o que é o esportivo que é o curto de campo. Linha lateral e arremesso lateral. Arremesso lateral para a equipe do Vila Branca. O árbitro pegou um toque de mão e parou e marcou falta para a equipe do Independiente. Carlinhos, o jogo está muito trucado também, viu? E daqui a pouco a gente tem notícia da taça de uma pessoa, a cidade de uma pessoa de futebol, viu, Carlinhos? Muito bem. Tem bola rolando, né, Neto, hoje? Tem bola rolando no CT, Ivan Tomás e também no Ursao, viu, Carlos? Muito bem, aqui que fica lá com a bola é o goleiro Jackson, hein? Vai dar quebrada aí, tem pressa o goleiro Jackson. Lembrando, Neto, que terminando o empate, a decisão será nas penalidades, hein? Ele já fez a empinhada, fez o corte e a defesa mais uma vez. A equipe do Vila Branca está gostando do jogo, está atacando, está buscando o seu primeiro gol. A equipe do Independiente lá com a bola pela direita, fez o toque mais na frente, o garotinho chegou com o pão do baixo, afastando. E arremesso lateral, mais um lateral para a equipe do Independiente de Vale, vai lá o garotinho da camisa, de número 2, já fez a cobrança, era o Rian. De cavadinha tentava o toque, chegava afastando de qualquer maneira. O Rafael, bola espanada lá para a linha lateral e é mais um lateral para a equipe do Vila Branca. Já fez a cobrança do lateral, vai dominar o garotinho na pera direita, soma a marcação, bola enfiada na frente. Bola muito forte e entra em fundo e é tiro de meta para a equipe do Del Valle. Fala, Neto. Dominou aqui o garotinho da 6, fez o toque na frente. Ainda com a equipe do Independiente de Vale, escuro de cabeça, bola cruzada. Olha a bola batida para o gol e espanha o goleiro Jackson. Que defesa espetacular do goleiro Jackson para pagar ingresso aqui na Arena Chico Matemática. Se esticou todo e salvando o que seria o primeiro gol da equipe do Independiente. Tem esse canteio, a equipe do Independiente, a bola vai ser sobre o Leonardo. Tomou distância, vai autorizar o árbitro, o senhor de Ongele. É o Independiente atacando, olha o cruzamento, quem é que sobe? Sobe de munhecaço, afastando. Sobrou, olha a bola batida para o gol. Bateu preçado, era o Rafael. Sobrou com o veinho. Chegou para o baixo, afastando. Vai sobrando mais uma vez. Oi, tem gol de Neto. Tem gol no Ilção. Jardim Planalto 1, João Agrippino 1. Tem gol no Ilção. Torre 1, João Paulo 1. Muito bem, aqui quase, quase, quase o Vila Branca chega. Isso aí é lá o goleirão Anderson. Fazer a defesa lá o goleiro Anderson, não estava valendo mais nada. E é o Miguel, de perna canhota. Joga muito esse moleque Miguel. Bola enfiada lá na esquerda. Encarou a marcação, levou na linha de fundo. Fez o cruzamento, se torneçado. A bola vai lá na linha de fundo e atira. Oi. Pela Copa João Pessoa de Bairro, Carlinhos, ontem tivemos surpresas na Copa João Pessoa de Bairro, viu? A seleção do Esplanada tirou a seleção do Castelo Branco pelo placar de 1 a 0. E a seleção do Jardim Itabaiana tirou a seleção do Bancários pelo placar de 2 a 0 ontem na Copa João Pessoa de Bairro, viu, Carlos? Muito bem, aqui é o Vila Branca que vai atacando, afasta de qualquer maneira. Já dominou, já dominou. O Garotinho na perna direita pode sair do cruzamento. Olha o cruzamento, ouve o toque de cabeça, a bola vai pra linha de fundo. A bola vai pra linha de fundo e é escanteio, é mais um escanteio para a equipe do Vila Branca que tá gostando do jogo. Tá atacando, tá buscando o seu primeiro voo. Olha o Garotinho pra cobrança, fazendo o levantamento, vem bola na área do boleiro Anderson, com a posição. Pé direito, cruzamento, afasta a zaga mais uma vez. Sobrou lá o Garotinho na perna de fundo e é escanteio, a bola levantada mais uma vez, é o rasteirinho dessa vez. Melhor para o Garotinho lá da camisa de número 2 que era o Rian. Bola enfiada, fez a proteção, o arqueiro sai, o goleiro insegura. Tem pressa na cobrança. Aí é o Pelé, sacudiu aqui pra o Garotinho, que era o Marcelo. O Marcelo novamente faz o domínio de perna direita. Fez o toque, recebeu. Sobrou novamente lá com o Pelé. Pelé de perna direita, sacudiu, vai trocando figurinhas no campo de defesa. A equipe do Vila Branca. Aí é o Lipe. De perna direita, fez a infiltração pro Miguel. Miguel de prima, devolve lá no campo de defesa. Aí é o João Elson, João Elson vai e domina, sacudiu pro Miguel. Miguel na perna direita. Fez o toque no campo de defesa. Aí é o Pelé, vai, domina lá no meio de campo. Vai carregando, já ultrapassou a linha aqui, divide aí o campo. Vai carregando o Garotinho na perna, que é outro caro, a marcação. Fez o Blake, puxou mais atrás, tocou aqui para o Garotinho da 2, que é o Paulinho. Bola enfiada, velhinho tentou dominar, sai o goleiro Anderson e segura. Paparazzi, futebol amador, se liga, aqui tem jogo. Star Net Telecom conectando o seu mundo. Linha lateral, mais um lateral para a equipe do Independiente do Vale. Mais uma cobrança de lateral, bola rolando. Tentava lá o Garotinho do Independiente, setor melhor para a equipe do Vida Branca. Aqui vai dominando lá no setor esquerdo, deu uma puxeta. Opa, chegamos, opa, mais um rasteirinha lá, não conseguiu tomar bola. Tá brigando de todo jeito lá o Garotinho, o Valben, não tem bola perdida não, hein. O Paulinho já fez a infiltração aqui mais atrás no campo de defesa. Vai trabalhando a equipe Paulinho para o Lipe, Lipe de perna na direita, sacude lá na esquerda. Amortece no peito o Garotinho, quero a marcação mais uma vez. Bola enfiada, posição legal na linha de fundo. Pode ser o cruzamento, a marcação muito forte. Melhor para a equipe do Independiente do Vale. Chegou espanhando e o árbitro, o senhor de ordem, não entendeu. Bateu por último no Garotinho do Vida Branca. E deu arremesso lateral para a equipe do Independiente do Vale, que já fez a cobrança. Roubada de bola do Pelé, olha o cruzamento. A bola passou lá entre as canetas do velhinho. E por trás da defesa chegava espanando. Tá jogando muito aberto a equipe do Independiente do Vale, viu, Neto? É, tá jogando aberto demais, abrindo meio o campo aí para chegar aí. Olha o Garotinho, vai de bola, já viu a Branca de novo no ataque. Miguel, pode apagar. Miguel na perna pianta, fez o doido, melhor para o Garotinho do Vida Branca. Valver já fez o toque no meio de campo. Bola enfiada! Subiu a bandeira do assistente de número 2, assinalando o impedimento. É valendo vaga para a final. O jogo é bom, o jogo é lá e cá. Fez o toque no campo de defesa, o Garotinho quer um leap. Bola enfiada lá na esquerda, mais uma vez na lateral. Dominava lá o Garotinho na canhota lá, na meia cansa, chegava lá. O árbitro entendeu que houve a falta lá de ataque, parou e marcou. Tiro de meta. Tiro de meta. E a bola chegou a sair lá na linha de fundo. E é tiro de meta para a equipe do Independiente do Vale. Já a gente tá lá, abona o goleiro Anderson. E vai lá o zagueirão para a cobrança, que tá salvando tudo lá atrás, meu amigo. É valendo vaga para a final. Para a semifinal. O jogo é bom, o jogo é lá e cá. Aí o Dandan. Para o Miguel. Perna canhota. Afasta de qualquer maneira, mais uma vez a defesa na sequência. O Rafael de perna canhota. É valendo vaga para a semifinal. O jogo é opa. Subiu a bandeira mais uma vez do assistente de número dois. Sinalando mais um impedimento ali. Tava na banheira lá o garotinho da equipe do Del Valle. Viu, Neto? É, ficou na reclamação. O bandeirinha preciso levantou e marcou o impedimento. Viu, cara? Viu a batera. Muito bem, Gil. Você colocou o Lipe. Lipe enfiou lá a canhota. Aí é o Dandan na perna direita. Sacudiu para o Lipe. Lipe de perna direita. De um lado. Pela aí. Outro aqui. Para o Pelé. Muito forte. Não conseguiu o domínio. Linha lateral. Lateral para a equipe do Del Valle. Roubada de bola da equipe do Del Valle. Paulinho para o Lipe. Lipe dominou. Bola enfiada na esquerda. Vai de chuveira na área. Infiltração. A canja é muito forte. Linha de fundo. Fica o curto campo. E é tiro de meta. Vai lá o goleiro Anderson. Preparar a bola lá para fazer a cobrança. Corte seu cabelo de maneira muito especial. E ainda é o Salão de Carlos. O cabeleireiro dos artistas que oferece a você o melhor de mais moderno. Corte. Para você ficar na moda com preço promocionais. Ele já fez o toque no campo de defesa. Perdeu a bola. Lá vai o garotinho Miguel. Chamou na perna canhota. Ele é perigoso. Olha a batida para o goleiro. Lá passa longe. Mas muito longe do gol do goleiro Anderson. Mas bate bem a bola. Chegou. Está tirando o da torcida. Viu, Carlos? O Vila Branca. Muito bem. Vila Branca. Esperança. Mais uma oportunidade lá com o garotinho Miguel. E é tiro de meta para a equipe do Independente Del Valle. Tiro de meta para a equipe do Independente Del Valle. Já fez o toque nessa história. Mas que o garotinho no campo de defesa. Já dominou na perna canhota. Vai levando. Vai conduzindo. Lá lenda de fundo. Pode sair o cruzamento. E caiu a marcação. O garotinho é bom. Pedalou. Passou pé para cima da bola. Pés do toque. Recebeu. Invadiu a área. Chega. A defesa afastando. Bola entranhada. Já dominou aqui o garotinho que é o Dandam. Dandam encarou a marcação. Fez o Dible. Ensinando o Volver. Vai carregando aí o Dandam. De calcanhar. Fez o toque para o Miguel. Miguel já dominou. Fez o tritava ao Dible. Melhor para a equipe do Independente Del Valle. Opa! Deixa a mão na cara dele, irmão. Bola enfinhada. Deixa a mão na cara dele, irmão. O Valber lá na malandragem. Pedi a falta. O árbitro não marcou. Marcou lá na sequência, hein? Lá na frente no campo de ataque. No campo de ataque. Vai lá se preparando para a cobrança. Vai lá se preparando para a cobrança o Valber. Vai direto. Eu acredito que ele vai bater direto. Eu bati muito bem na bola. Chegou o time da camisa 10 do Valber. Até agora vem honrando a camisa 10 da equipe do Independente Del Valle. Ele já tomou distância. Ele bate de pé na direita. Vai autorizar o árbitro. O senhor de ordem. Ele conversa muito com a barreira. Muito bem. Conversa muito lá. É, eu gosto desse diálogo que vai levando o jogo lá na conversa. Até agora tudo bem. Show de bola. O árbitro. Vai lá o garotinho. Valber para a cobrança. Essa bola cruzada direta para o gol. A bola passa raspando a trave direita. Passa raspando lá a trave direita do goleirão lá. O Jackson quase entra, viu, Neto? Foi perigosa, viu? Tirou tinta da trave, viu, cara? Venenosa aí a bola da equipe do Del Valle. Esse jogador Valber. Que tá jogando uma barbaridade neste primeiro tempo. Tiro de meta. Vai lá o Jackson para fazer a cobrança. Tiro de meta para a equipe do Vila Branca. E já fez a cobrança. De primo, o garotinho aqui escorava na frente e dominou. Na perna canhota, voltando mais atrás. Fez o Dible. Aí é o Rafael. De perna canhota. Fez um toque aqui para o Flávio. Correu e dominou o Flávio. Tocou aqui pertinho. Na sequência, chegava lá fazendo a falta. Chegava lá fazendo a falta e falta lá para a equipe do Independente, viu? Tentava lá o Dible, Neto. Foi caçado e o árbitro, o senhor de 11, bicentrado. Parou e marcou falta, viu, Neto? Muita reclamação, Carlinhos, aí. Dessa falta marcada ali. E foi falta, foi falta. Realmente, a gente viu daqui. Bem centrado o árbitro em cima do lance e marca, viu, Carlos? Muito bem. E já segura a bola ali. Vai chover na área do Vila Branca, viu, Carlos? Eu acredito que chega o... Seja o Valber que vai prestar cobrança, hein? Já fez o carinho na bola ali. Passou manteiga na bola. Tomou distância. Vai chover na área do goleiro Jackson. Fica preocupado em cima ali. Já fez a barreira só com o jogador. Tá lá o Miguel na barreira. Vai chover na área. Bola perigosa. Sempre ele nas cobrança de falta. Bola venenosa lá do garotinho. Valber. Tomou distância o Valber. Autorizado fez o levantamento. Afasta a zaga. A bola tá viva dentro da área. Olha a batida pro gol. A batida pra fora. Paparazzi, futebol amador. Se liga. Aqui tem jogo. Neto, as duas equipes buscando gol a todo tempo. Neto, na sua opinião, uma equipe favorita pra esse jogo, Neto? Carlinhos, até agora, não tenho a opinião da área. Porque as equipes estão se conhecendo. Não é 20 minutos de jogo. As equipes estão apenas se conhecendo, viu? Muito bem. Jogo aberto aí pra os dois lados. Lá e cá. As duas equipes buscando gol a todo custo. Tem um garotinho caído lá, hein? Da defesa lá, da equipe do Vila Branca. Tá sentindo. E sempre a aguinha milagrosa, viu, Neto? Apareceu lá. Ó. Una, meu patrão. Colocou a aguinha milagrosa, o jogador já levanta, né, Neto? Pode tá em coma, né? Isso mesmo, Neto? É. Acho que essas águas tem que ir pros hospitais. Muito bem, muito bem. Lá vai o garotinho pra cobrança. O Jackson pra cobrança. No tiro de meta. O jogo é bom. O jogo é lá e cá. Valendo vaga pra semifinal. E não, meu amigo. Pra sacudir com a manhã de domingo. Direto da Arena Chico, matemático. Chega a defesa. Afastando mais uma vez. Olha que matada de bola lá, o garotinho. Amortecia lá. Colocava lá pra um. O Valder. Pediu a falta do árbitro. Manda seguida. Remesso lateral. Freio equipe do Vila Branca. Já dominava o garotinho que é o velhinho. A boa se perde lá. O ganho. A boa se perde na linha de lateral. O Pedrão é mais um lateral. Vai lá o Flávio pra cobrança. Fez a infiltração. Flávio. Dominada. Bola enviada. Aí é o Marcelo. A marcação é lá. Dandam pegava a bola. Sofreu a falta. O árbitro falou e marcou. Nuno assumiu 11. Nuno assumiu 10. Esse número 16 de Del Valle. É o cara que viu. O espaço que ele fez agora. Passa. Nuno assumiu 11. Joga muito, joga muito, joga muito. Tem 11. 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 Muito bem. Vai lá pra cobrança de volta. Equipe do Vila Branca. O Marcelo. Vai pra cobrança de volta. O Marcelo tomou distância a jogo. Parado o árbitro. O senhor de hoje. A gente autorizou. Mandou o Marcelo. Deixa a punca. Sobrado de cara. Tiro independente. Deu pra ir. A marcação é Miguel. Vejo o time. Bola enfiada pro Flávio. De perto da quinhota. Lá na frente. Pede falta. Mandou seguir o árbitro. Esse aluno. Aqui o grande cidadense. Deu pra essa falta demais pra você. Na perna direita. Puxa aí. 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 Raspando o travessão do goleiro Anderson. Pegou o goleiro Anderson diantado. Quase entra aí, Neto. Puxa aí. Puxa aí. Puxa aí. Água mola em pedra dura. Tanto quanto tem cura. Muito bem. Tá gostando do jogo, hein? Não tá ligando. A equipe do Vila Branca pegando a bestia não, viu? Mas quem tá trabalhando agora é que tem que aprender que já dominou o garotinho, que é o Arthur. Dominando a perna direita. Já deu. Opa! Puxa aí. Puxa aí, meu amigo. Pegaram ali o Arthur. Chegava lá por baixo. O garotinho fazendo a falta. O árbitro assinalou e parou. E é falta, 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 falta pra equipe do Del Valle. Falta pra equipe do Del Valle. Vai lá pra cobrança mais uma vez. Adivinha quem, Neto? O Valber, o Valber, né? É só virar as bolas paradas. É só virar no lugar. É o rumo do jogo até agora, o Valber. Vai lá o Valber fazer o levantamento na área. Na área do goleiro Jackson. Vai autorizar o árbitro seu de hoje. Vai autorizar o árbitro. Autorizado. Partiu o Valber, pé direito. Fez o levantamento. Chegou a zaga fazendo o corte. Na sequência, fez a falta. E agora amarelo. Agora tudo dá. Amarelo lá para o garotinho da camisa de número 10 da equipe do Del Valle. O Valber. Chegava lá fazendo a falta. Não tem bola perdida lá pro Valber não, viu? Ele bateu a falta. Agora corre o risco, né, Carlos? Tem um segundo tempo todo pela frente. Próximo amarelo. Dois amarelo é vermelho, né, tá? Não pode fazer mais falta aí. O Valber não, hein? Aí é o pênalti. Tombe não na pedra. A pedra é feita. Toque no ar da frente. Pro Paulinho. Paulinho pro Miguel. Miguel de Cacanhã derrubou pro Paulinho. Tem pênalti, Carlinho. Oi, tem pênalti a um, né, Neto? Tem pênalti no Ilção, viu, Carlinhos? Aliás, do CT e Ivan Tomás, Carlinhos. Jardim Planalto e João Agrippino terminarem um a um e vão pra disputa de pênalti lá, Carlos. Muito bem, aqui é a equipe do Independente Del Valle. A bola que vai lá pra cobrança de falta tá sentindo. Colocou a mão ali nas costas, o goleirinho. O jogador que é o Valber. Agora fez sinal de positivo pra o árbitro. E o árbitro mandou o segundo jogo. Graças a Deus não ouvi nada demais, viu, Neto? Ele já fez a cobrança no campo de defesa. Tombe aqui o garotinho da camisa de número 5, que é o Alex. Faz uma pancada, a bola quase bate aqui na cabine de imprensa, Neto. Bola enfiada. O Abraão velhinho, ele é bom de bola. O moleque fez a fita no primeiro. Ficou contra o campo, a bola saiu na linha lateral. Subiu a bandeira do assistente de número 1, assinalando a lateral pra equipe do Del Valle. Vai ao Flávio, pra cobrança. Tentava escolar o Rabinha. Subiu para o garotinho da camisa de número 8, que é o Bruno. Como é que é? Que era o Bruno. Aí eu pelei na cobrança de bola penal, pro velhinho, velhinho, dominou de cavadinha. Infiltração, posição legal, invadiu a área. Chega a defesa afastando de qualquer maneira. O Bruno deve estar afastando nesse tamanho da frente. Era o Neto que chegava afastando, tirando mais uma bola. Lá, frequei em bola, que ele faz que eu defuma. Vai ao Pelé, levou na linha de fundo, tentou cruzamento. Chega a bala, afastando. A bola vai na linha lateral, a remis lateral, a bola cruzada. Passa, defesa, mais uma vez na sequência. Passa da zaga. Aí é o Arthur. Dominou o Arthur, tinha dois em cima do Arthur. Marcação muito forte em cima do Arthur. Vai trabalhando a bola, o garotinho da camisa de número 8, que é o Bruno. Bruno fez o toque no meio de campo para o Arthur. Arthur sacudindo lá na direita. Vai carregando, vai conduzindo. Olha a bola enfiada. Sai o goleiro Jackson, segura. Bola enfiada, quase. Chega lá o garotinho. Se pegasse lá, a bola ia ficar de cara com o goleirão Jackson. Viu, Neto? É, é, com certeza. Vai, pega a bola. Aí é o Dandan. Dandan fez o toque para o Paulo e o Paulo e o Felipe. Felipe de pé na direita. Ei, miséria. Devolveu para o Pelé. Pelé para o Dandan. Dandan, vai, fez o Blake, deu uma bocheta. Entrega lá na defesa. Vai dominando a bola, o garotinho que é o João Elso. João Elso fez o toque aqui perto da... Da minha lua aqui. O Pelé já dominou na pé na direita. A marcação é forte em cima do Pelé. Ele vai, fez o toque aqui. Aí é o Miguel. De pé na canhota. Fez o toque lá atrás. Fez o toque lá atrás. Vai tocando bola. Aí é o Lipe. Pelé, mais uma vez. Pelé com a bola. De pé na direita para o Miguel. Miguel da pé na canhota. Fez o toque para o Lipe. Lipe detetou. Leveu isso aqui. Miguel escorregou o Miguel. Escorregou o Miguel. O Gabriel que domineu o garotinho que é o Valber. Bola enfinhada. Lá na direita. Escorregou. É, quer brincar? Olha o Rafael que era. Dentro estava lá o toque. O Rafael chegava a defesa. Fartona e a sobra com a equipe do Independente. Deu vale. Dominou o Bruninho. Fez o toque para o Rafael. Que não conseguiu o domínio. Boa, 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 Bruninho. Chegava lá o Carinho. Você já levou no busco. Ei, velho. Boa, Bruninho. Ei, Bruninho. Ei, Bruninho. Vamos de dali, caralho. Oxi. Boa, caralho. Bola tocada. Ei. Bola enfinhada. Não, mas Léo. Chegava lá a defesa. Não, porque nessa jogada o chão. Isso é o quê? Banderlei perdeu a bola. Melhor pro Flávio. Aí o Pelé escuro. Ai, Pelé. Ai, Pelé. Saque de aqui com ele que é o Palminho. De perna que anda, botou pro Miguel. Tentava o toque lá o Miguel. Marcação é muito forte do Rafa. Chegava a defesa da bola. Contra-ataque da equipe do Independente do Vale. Vai carregando o garotinho. E caralho marcação. Invade o aralho. Cruzamento. Vai passando. A zaga sobrou. Dominando o peito. A bola bate. Dá pro gol. A bola explode na defesa. A bola ainda sobra com o Valber. Bateu pro gol. E a bola vai pra fora. Meu amigo, esse Valber joga muito, Neto. Que isso, Neto? É, tá honrando a camisa 10 aí, né, Carlos? Tem que ter um pouquinho de paciência. E levantar a cabeça, viu, Carlinhos? Mas passeado pra cá. Merece a faixa, né, Neto? E agora, caralho? Merece a faixa. Merece a faixa esse garotinho 10 aí, viu, Bomber? Tem falta pra equipe do Independente do Vale. Tem garotinho caído. Tá sentindo lá no chão, viu, Neto? É, a pancada foi forte, mas tem aquela água, né, Carlos? Que recupera o jogador em dois minutos. Tem que ter água milagrosa ali pra levantar, senão não levanta não, viu, Neto? Com certeza, com certeza. Tem que jogar uma vinha lá. Se jogar uma vinha, eu acredito que ele levanta, né, Neto? Lá vai a água. Quer ver? Carro! Vamos ver. Olha aí, Neto. Colocou a água. Acho que vai dar uns 10 minutos pra se levantar. Olha, levantou. Tá vendo aí, Neto? É, essa água deve ter alguma coisa, né? Nem a água que eu tô tomando aqui é desse jeito. Carlinhos, essa arena aqui é muito boa, viu, Carlinhos? Eu não conhecia, mas pelo visto aqui é um campo bom, viu, Carlinhos? Muito bem, Neto. Uma arena aí que tem história, né? Muitas histórias legais, muitas finais bacanas aqui nessa arena. Muitos jogadores bons aqui no bairro do Cristo. Seleção do Cristo, Neto, que saiu, não foi, Neto? Pra Seleção... Seleção do Cristo saiu pra quem, Neto? Tem lembrança aí, Neto? Seleção do Cristo saiu pra Colibrinho. Isso mesmo, foi pra Colibrinho, né? Que era o time do técnico vaqueirinho, né? Isso mesmo? Isso, é. Olha a enfiada do Dandão, procurando o velho, fez a cobertura. O arqueiro sai, o goleiro Anderson segura. Não tem pressa pra dar quebrada na bola do Anderson. Agora sim, pro Flávio. Toque de cabeça errado, já dominou o velho. Na perna direita, a marcação é muito forte, botou pro Miguel a bola, batida pro gol. Sem direção, a bola vai pra fora. Tiro de meta, vai lá o goleiro Anderson, ajeitando a bola lá pro tiro de meta. Vai lá o arqueiro pra cobrança. Terminou, cara. Terminou, ou não, Neto? Terminou no CT Ivan Tomás. Jardim Planalto 5, João Agrippino 4, viu, cara? Ih, rapaz, foi um jogo muito, Neto. Ah, mas penalidade. A gente não passava. Dominou o garotinho que é o Flávio, na perna, o gol que chega lá. O gol que chega lá, faz tudo, velho. O gol sai na união lateral, é mais um lateral pra equipe do Independiente Del Valle. O Valben escolou de cabeça na sequência, no peito. Opa! Chegava lá o Marcelo espanando tudo, nariz a ponta. Agora vai lá pra fora do estádio. E arremesso lateral pra equipe do Del Valle. Arremesso lateral pra equipe do Independiente Del Valle. E vai lá o garotinho Flávio pra cobrança. Vai lá o garotinho Flávio pra fazer o levantamento. Já fez a cobrança, fez a cobrança. Mais uma vez, bola tocada pro Flávio. Cobrança permaneceu viva. Pé direito, tocou atrás pro Ralf. Sim, a desperdiçou. Roubada de bola. Chamou na perna, quem nota? Vai carregando, passou o Flávio. Parou o jogo, parou o jogo. O Betrô bota a bola em jogo. Aí o Dandan. Campo de defesa com o Joelso. Joelso tocou, tocou errado. Chegava lá espanhando, sobra mais uma vez com a equipe do Grã-Branca. Bola enfinhada do Miguel. Dominava lá o garotinho. Chega, chega, faz tudo mais uma. Roubando mais uma. Fez o Blake, garotinho, fez o tocou mais de campo. Quando trilha o apito. Final de primeiro tempo. De zero pra equipe do Vila Branca. E zero pra equipe do Independiente Del Valle. Paparazzo e futebol amador. Se liga, aqui tem jogo. Não apostava.